Existem seis lições que a escola deveria ter nos ensinado, seis conhecimentos que poderiam fazer a grande diferença para a maioria dos estudantes que sofrem com os estudos que a professora ou professor dá a matéria, marca a data da prova e esses estudantes vão para casa e perguntam como, mas como eu estudo essa matéria? Você quer aprender essas seis lições agora comigo? Deixe um comentário aqui. Qual é a maior dificuldade que você sente quando abre um livro para estudar? Quando abre uma apostila? O que você sente? Qual é o grande empecilho? É falta de concentração? Comente aqui. A dificuldade de memorização do conteúdo, de reter na memória? Coloque aqui. Imagine você estudando, se preparando, lendo, se concentrando, assimilando o conteúdo com muito mais facilidade e indo fazer a prova com segurança, com a tranquilidade do dever cumprido, saber que você estudou e reteve o conhecimento na sua memória. Então vamos descobrir quais são essas seis lições, esses seis segredos essenciais que a escola não nos ensinou. Errar não é ruim, faz parte do aprendizado. Tem muitos estudantes que foram condicionados no processo de não poder errar. Eles foram orientados pelos pais, pelos professores. Olha, você não pode errar. Se você errar, você é burro. Se você errar, você não aprende. Eu vou lhe garantir uma coisa. Errar é uma das etapas mais importantes da aprendizagem. Porque se você não errar, você não consegue aprender onde você errou. Você não consegue prever outras alternativas para solucionar. Imagine você ter que fazer um caminho muito, um caminho de um ponto A até um ponto B. E aí você erra o caminho e você vai por uma outra, por um outro caminho e você descobre ali um atalho que você consegue chegar muito mais rápido. Veja, se você não tivesse errado, você não descobriria novas alternativas. Então na matemática funciona assim, nas ciências humanas também funciona assim. Você precisa errar para você poder descobrir qual é o caminho correto. E outra coisa, toda vez que você erra, você tem a oportunidade de refazer. E toda vez que você refaz um exercício, você consolida ainda mais esse conhecimento na sua memória. Sim, você pode questionar o que foi ensinado. Olha, muitos alunos morrem de medo de perguntar para o professor. Pior do que o medo de perguntar, é você ter medo de questionar. O que hoje, como você sabe, nem todos os professores são completamente preparados para ensinar o conhecimento. Então você pode e não só pode, como deve, questionar principalmente se você paga para estudar. Se eu ensino algo aqui que não faz sentido, estou ensinando isso gratuitamente, ok, talvez seja interessante você questionar ou você até nem escolha questionar. Agora, se você está pagando para aprender, você deve sim questionar. Porque esse questionamento, ele vai de encontro com as suas verdades também, que você precisa procurar. Hoje tem muita doutrinação nas escolas, muitos professores colocam a sua opinião quando vão ensinar um conteúdo. Então você deve se questionar toda vez que você achar que uma ideia, que algo não faz sentido. É aquela história do aluno que ele estava fora da sala de aula e o professor estava explicando na lousa uma equação que ninguém jamais tinha conseguido resolver. Então esse aluno, ele entrou na sala, é a hora que todos estavam saindo. Aí ele viu aquela equação na lousa, olhou, todo mundo tinha ido embora, o professor tinha ido embora. Ele pegou um giz, foi lá e começou a resolver. E ele resolveu toda a equação. E quando o professor retornou, ele viu aquilo ali, aquela solução que ele tinha dado e ele percebeu que sim, ele tinha um grande gênio. Então, muitas vezes nós somos sabotados por outras pessoas que embutem um conhecimento que a gente não poderia receber ou que não precisa, que está errado, simplesmente porque a gente não questionou. Então sim, seja um aluno, um estudante questionador. Percebeu que não está certo, percebeu que não faz sentido, questione. Você tem todo o direito. Boas notas são importantes, mas nada supera o poder da habilidade. Tem muitos estudantes que se preparam para tirar nota. Ele estuda, 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 vai para casa com o conhecimento todo na memória operacional de trabalho. A pessoa nem pode perguntar nada ou dar bom dia, que ele esquece tudo. Então ele vai para a sala de aula com esse conhecimento, chega ali, despeja aquele conteúdo no papel, tira a nota mínima necessária para passar nessa prova e depois que sai da prova ele esquece tudo. Olha, nada vale mais do que uma habilidade. E a habilidade pode ser de fazer algo, de executar algo ou a habilidade de falar a respeito de algo. Então é muito importante que você tenha foco na habilidade. Se o professor mudar uma vírgula na pergunta, eu consigo responder? Eu tenho condições de responder aquilo? E isso você só consegue verificar quando você estuda além daquilo que é pedido. Só para você ter uma ideia, numa escola, num colégio, numa faculdade, você recebe apenas 10% do que você precisa saber para ser um grande profissional. Os outros 90% você tem que buscar esse conhecimento. Faz sentido isso, então, treinar mais a habilidade, ok? A compreensão do conteúdo é um passo necessário para a memorização efetiva. Tem muita gente que questiona, achando que memorizar é igual a decoreba. Não. O processo de memorização é um processo construído a partir do entendimento. A memorização que eu ensino, e que tem aprovado milhares de estudantes ao longo desses 25 anos que nós estamos no mercado, é uma memorização onde eu prego o seguinte, você precisa conhecer o conteúdo a ponto de explicar. Quando você consegue explicar o conteúdo, significa o quê? Que ele está consolidado em sua memória. E uma vez que ele está consolidado, você tem possibilidade de utilizar ele com mais facilidade, e aí você vai de encontro com a questão anterior, que é você ter habilidade. Então, sempre busque a compreensão, e não a decoreba. Se você quer dominar um assunto, ensine-o. Se você quer realmente saber, se você está pronto para fazer uma prova, se você está pronto para tirar a melhor nota numa prova, se você está pronto para ser o melhor aluno do cursinho preparatório, o melhor aluno da faculdade, existe uma dica muito simples. Após compreender o conteúdo, ensine-o. Quanto mais você ensina um conteúdo, mais você aprende. E quando você ensina para vários tipos de pessoas diferentes, muitas vezes você vai ser questionado de diversas formas diferentes. E isso vai tornando você uma pessoa muito mais flexível na hora de transmitir o conhecimento. E o que é uma prova, senão aquele momento em que você transfere para o papel aquilo que você aprendeu, o seu conhecimento. Então não perca a oportunidade de ensinar, de conversar a respeito daquele assunto que você aprendeu. Você pode sentir medo na hora da prova. E o medo, ele é a representação de um forte senso de responsabilidade. Toda vez que dá aquele frio na barriga, que dá aquela ansiedade, que dá aquele medo na hora da prova, isso é um senso de responsabilidade clamando para que você mantenha o foco e avance. O que a gente tem medo? Porque a gente muitas vezes tem a dúvida. Quando você não tem dúvida, você fica com medo. E a prova é assim, a prova é uma caixinha surpresa, você não sabe qual é a questão que vai vir ali. Por isso que o segredo para você estudante a mandar bem está na preparação. O que nós não fomos ensinados na escola? Muitas vezes o professor dá a prova, a matéria é essa, essa é a data. Só que ele não avança no conteúdo, ele não nos mostra outras possibilidades, outras perspectivas, ou até mesmo pontos de vista diferentes. Por isso que é importante que você tenha assim aquele friozinho na barriga, porque ele vai mostrar sempre a você que é preciso estudar e aprender mais. Você nunca pode parar de aprender, porque o mundo, a vida, nunca para de nos ensinar. Quero aprender mais? É fácil. Continua aqui no meu canal, vou deixar outros vídeos essenciais aqui para você. Aproveite e siga esse canal, porque esse canal é de conteúdo de verdade, conteúdo rico e transformador que pode realmente fazer a diferença na sua vida. Deixe seu comentário, segue o canal, deixe um like, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.